Bom pessoal, boa noite, meu nome é Lucas, vamos agora começar a quinta edição do nosso Meetup Itaú Data Science. O Meetup é uma iniciativa que a gente tem feito encontros ao final de todos os meses para poder falar um pouco sobre ciência de dados, um pouco sobre o que a gente tem feito sobre o Itaú, sobre algum tema específico. Hoje nós vamos falar de text mining, vamos falar de um pouco de grafos também, sobre literatura ocidental, mas antes disso tem alguns recados para dar para vocês. Primeiro falar sobre os organizadores do Meetup, como eu acabei de dizer, o Meetup é uma série de eventos que estamos organizando todos os meses, hoje é a nossa quinta edição, ao final de todos os meses vocês podem esperar uma, alguma apresentação. Então temos como organizadores o Gabriel Gomes, o Robert Ramos, o Tales Lima e eu que sou o Lucas. Bom, hoje como acabei de dizer, nós vamos falar de text e de grafos, para isso trouxemos o Tiago Lira. O Tiago Lira, ele possui mestrado em inteligência artificial pelo IMI da USP. Durante a sua pesquisa, ele trabalhou com modelos de séries temporais aplicados para predição de qualidade do cimento. Seu primeiro contato com machine learning foi no trabalho de conclusão do curso da Poli, e desde então ele tem buscado novas aplicações e novas técnicas em problemas diversos. Desde essa época, ele começou a se interessar por dados textuais e deep learning, e em especial, modelos capazes de sintetizar e analisar a linguagem natural. E ele trabalha desde 2020 como cientista de dados e texto aqui no banco. Temos aqui o QR Code do LinkedIn, do Tiago, e também do Medium dele, caso alguém quiser se conectar com ele para tirar alguma dúvida depois, ou trocar uma ideia, estão aí os links. Bom, e também, pessoal, sobre a apresentação, vai ter uma sessão de perguntas e respostas, que vai ser ao final da apresentação. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui, que aí a gente vai mandar para o Tiago ao final disso. Bom, dito isso, agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilha sua tela aí para a gente, Tiago. Bom, agora eu vou colocar os slides e me avisa aí quando aparecer tudo direitinho. Começou lá na frente. Tudo certo? Tudo certinho. Beleza, então. Beleza, bom, obrigado pela apresentação aí, Lucas. Bom, eu sou o Tiago, trabalho aqui no Itaú, na equipe de TextMining, e hoje eu vou falar de um projeto pessoal meu, que é uma coisa que, assim, não tecnicamente não é super difícil de fazer, mas que eu achei, espero que vocês achem interessante, que é uma coisa que criou algum valor para mim, que eu gostei que não foi difícil tirar do papel com Deep Learning, e que eu acho que foi um problema interessante, que juntou uma coisa que eu curto bastante, que é ler, com a coisa que eu tenho feito no trabalho, que é trabalhar com texto. Então, vamos lá. Bom, nessa apresentação, eu vou falar um pouco do problema, a ideia lá do grafo da literatura, os dados que eu usei, uma primeira solução, que eu vou explicar, e depois por que melhorar a solução com Deep Learning, depois eu vou explicar como é que treina esse modelo do Deep Learning, algumas notas técnicas de como processar todos esses livros, sem meu computador morrer, e depois eu vou mostrar o resultado, e umas estatísticas interessantes desse grafo. Bom, beleza, então, qual é a ideia? Eu acho que a coisa mais gratificante, enfim, ler livro, se envolver com cultura e tal, é você ver que nada vem do vácuo, que as ideias evoluem. Então, provavelmente, se você gosta muito de um autor, seja lá de qual época ele seja, provavelmente, ele leu os clássicos da época dele. Ele provavelmente conhecia os autores da época dele, ele também leu muito. E uma coisa que eu comecei a perceber lendo livro, por exemplo, História da Literatura, História da Filosofia, História da Matemática, é que existem muitas dessas relações de autores que se conheciam, que leram uns aos outros, que eram fãs uns dos outros. Então, só dando um exemplo, a Clarice Lispector, ela decidiu virar autora quando ela começou a ler Herman Riese, quando ela tinha 13 anos. E o Gabriel Garcia Marques, também decidiu virar autor quando ele já era bem mais velho, quando ele leu a Metamorfose do Kafka. Então, eu gosto de ver essas coisas, e eu pensei, ah, como eu posso pegar todos esses livros que eu tenho e criar algum tipo de visualização, para eu poder ver esse tipo de relação, de livros que são inspirados em outros, livros que citam outros. Então, especialmente, também existem livros de ensaios, jornalísticos, então, que esses livros diretamente citam outros livros. Então, eu queria muito ter essa visualização dos dados, desse tipo de dado. Então, beleza. Como é que funciona, então, essa coisa que eu quero detectar? Como é que eu detecto que um livro fala de outro livro? Então, não tem muito segredo, eu vou, no texto do livro, tentar procurar o nome de outro livro, coisa mais simples do mundo. Então, por exemplo, vamos pegar esse livro do Will Duran, que é a história da filosofia ocidental. Ele fala, mas ele amava tanto geral e universal, que na república, ele destruiu o indivíduo para fazer o estado ideal. Ele está falando do Platão e, nesse caso, ele falou da república do Platão. Então, o dever que eu gostaria de fazer é pegar o texto desse livro, todas as partes que tiver alguma citação, eu vou pegar e falar, ah, beleza, ele falou da república. Show. Depois, como é que vai funcionar? Eu tenho esses dois livros e imagina que eu vou ter um grafo cheio de livros e vai ter uma setinha que vai apontar da história da filosofia ocidental para a república do Platão. A ideia é fazer isso com todos os livros que eu tenho e um monte de livro que eu baixei também só para ver se ficava legal a análise e, enfim, ver se tem alguma coisa interessante para descobrir disso. Então, vamos lá. Quais são os dados? Primeiro, todos os livros que eu tinha no meu computador. Eu leio muito no Kindle. Então, eu peguei os livros que eu tinha já e eu baixei um monte de livro também, uns clássicos, eu nunca tinha lido para ver se ficava legal na análise. Aí, uma pequena dificuldade é que os livros estão no formato proprietário da Amazon. Então, o primeiro passo foi converter de EPUB, MOB, AZW para TXT, porque esse é o tipo de dado que dá para trabalhar com o modelo que você pode ler no Python, por exemplo. E também, para poder trabalhar com esses livros, eu precisava de uma lista com todos os títulos, lista de autores, lista de data de publicação para poder organizar o grafo depois. Para fazer isso, eu usei um programa open source que chama Calibre, que acho que a melhor maneira de falar como é que o Calibre funciona é que ele é tipo iTunes de livros. Então, você bota esses livros lá, ele procura metadados, então, tipo, esse foi o mais difícil de achar, data original de publicação, a língua do livro, autores, e para o e-book em particular, ele pode falar a língua que aquele e-book está. Isso é importante, porque uma coisa que eu percebi logo no começo é que quando você traduz um livro, você traduz também o título dos livros que esse livro cita. Então, eu escolhi, já que a maior parte dos meus livros era em inglês mesmo, de fazer toda a análise em inglês. Então, os livros que eu não tinha em inglês, eu baixei em inglês para poder fazer essa análise. Ah, e uma coisa também é que eu usei esses metadados de gênero. Então, nem todos os livros servem para essa análise. Então, eu foquei muito em não-ficção, que é tipo livro de filosofia, livros de jornalismo, ou mesmo clássicos também, que não são uma história. E eu cortei livros mais recentes de não-ficção, especialmente. Isso não é nenhum tipo de julgamento de valor, que eles são piores ou não. É só porque esses livros tipo, sei lá, Game of Thrones, Harry Potter, não tiveram tempo de virar clássicos ainda. Então, para ver esse tipo de análise do que inspirou quem, eu peguei livros mais antigos mesmo. Beleza. Então, como é que funciona? O processo todo. A ideia é, eu tenho os meus livros, eu vou olhar parágrafo por parágrafo de cada um dos livros, eu tenho uma lista gigantesca com todos os nomes dos livros que eu tenho. Se, por acaso, em algum parágrafo achar o título de um livro, eu crio uma ligação no grafo. E aí, eu já pensei imediatamente que isso é um problema, porque eu não tenho todos os livros que me interessam. Então, eu estava pensando em algum jeito. Bom, digamos que eu tenho o livro ou o processo do Kafka, eu não tenho a metamorfose. Então, como é que eu faço para detectar uma citação que seria legal da metamorfose? Bom, a solução que eu cheguei foi de incrementar meus dados. Então, eu falei que eu usava o Calibre, que é aquele programa o iTunes de livros, e eu peguei mais dados de mais livros, que é uma, não sei se vocês conhecem, é uma rede social que chama Goodreads, que aí vai, se o Calibre é o iTunes dos livros, o Goodreads é tipo o Facebook da leitura, que você pode, tipo, ter amigos, você pode salvar leituras, falar que livros você gosta de ler, fazer resenha de livro. E eles têm uma base de dados gigantesca de livros, e eu achei na internet, lá no Kaggle, que eles tinham uma, disponibilizado uma base para a galera estudar sobre gêneros de livro e tal. Então, eu juntei essas duas bases, a que eu tinha, dos metadados dos meus livros, mais a base do Goodreads, e eu tirei a intersecção dos dois. Senão, ia aparecer duas vezes cada livro. Então, eu peguei um pedaço de uma tabela aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Tem, tipo, título, autores, anota que não me importa muito, aí tem o ID do livro, tal. Beleza. Então, como eu estava explicando antes, eu vou ter os meus livros, eu vou olhar parágrafo por parágrafo de cada um dos livros. Se eu detectar uma citação de um livro, ou seja, que ele fala o título de outro livro, eu vou na minha tabela, busco o autor e faço uma anotação no grafo. Ah, e só uma coisa que é uma limitação do projeto, que eu só posso fazer citações saindo de um livro se eu tenho o texto desse livro. Então, eu posso atingir vários livros porque eu usei essas dados a mais de livros que eu não tenho, mas esses livros a mais eu não posso ver quais citações saem deles porque eu não tenho esses livros no meu computador. Então, é uma proposta para eu poder ir pegando mais livros, enriquecendo a análise, mas, por enquanto, esses livros a mais só podem ser alvo de citação, não pode sair nenhuma citação deles. Então, beleza. Só dando um exemplo aqui, eu peguei direto do Python isso. Como é que funciona isso? Vamos pegar esse livro do Steven Pinker, Iluminismo Agora. Eu escolhei o livro inteiro e eu comecei a procurar títulos de outros livros. Então, por exemplo, eu crio essa lista que é tipo da onde está saindo e para onde vai a seta do grafo. Então, dá para ver que, por exemplo, no Iluminismo Agora, o Steven Pinker fala do Nietzsche, fala do Adam Smith, fala do Admirável Mundo Novo e tal. E eu vou salvando isso para cada um dos livros. É assim mais ou menos que o projeto funciona. Bom, vocês já podem ter imaginado se algum de vocês já trabalhou com texto que um jeito meio simples de fazer isso é usar rejex na expressão regular. Então, eu poderia pegar todos os títulos de livro que me interessam, fazer uma rejex gigantesca com todos os deles e procurar ver se eu tenho algum match. Eu procuro linha por linha dos meus livros se algum título dessa minha lista aparece. E, de fato, isso funciona muito bem. Isso funciona para quase todos os casos. Inclusive, quando um livro é citado, normalmente o autor coloca entre aspas. Então, isso também ajuda bastante. Eu poderia fazer um rejex que detecta coisas entre aspas e procura o título do livro lá dentro. O problema é que tem muito falso positivo. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para tentar argumentar do porquê. Uma solução com deep learning pode melhorar esse modelo. Então, vamos lá. Esse primeiro texto fala do Odisseia. Então, ele fala Ah, a Odisseia é um épico, um poema muito comprido do mesmo tema. Beleza. A Odisseia no começo. Eu poderia muito bem dar matching só Odisseia ou a Odisseia que ia funcionar. Beleza. Mas agora vamos ver esse segundo pedaço aqui. Como parte da sua vasta educação como herdeiro do trono, o príncipe de Wales foi enviado para um estudo blá 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 de quatro meses. Então, o príncipe de Wales. O problema é, tem um livro que chamou O Príncipe, do Maquiaveli, lá do século XV. Então, eu comecei a pensar, bom, dependendo da maneira que estava escrito, se eu usar rejex, todos os livros de história ou de qualquer coisa que aparecer O Príncipe Capitalizado vai dar um match e é uma citação espúria. Não tem nada a ver com O Príncipe, do Maquiaveli. Bom, outro exemplo. Tem um livro muito bom do Italo Calvino que ele fala, que na verdade foi um dos motivos que eu comecei esse projeto que ele chama Por que ler os clássicos? Que o Italo Calvino, ele fala um pouquinho de cada um dos clássicos da literatura ocidental que ele considera que todo mundo tem que ler. E ele começa a parte que ele fala sobre a Odisseia, ele chama essa parte do texto aí de As Odisseias da Odisseia. Então, nesse pedaço aqui, quantas Odisseias a Odisseia contém? A telemáquia, no começo do poema, é realmente uma busca por uma história que não existe, uma história que vai se tornar a Odisseia. Então, esse pedaço de texto tem cinco vezes a palavra Odisseia, mas três deles são citações e duas é só a palavra Odisseia sendo usada mesmo. E dependendo de como eu fizesse o rejex, ia apitar o cinco. E de novo, eu poderia fazer um rejex, que procura um espaço em branco para separar a palavra, mas eu só queria mostrar quantas vezes podem surgir esse tipo de confusão quando você usa uma coisa meio bruta como um rejex para isso. Agora, outro exemplo. Bom, a Odisseia, o personagem principal, chama Odisseu, mas quando os romanos traduziram o livro para o latim, eles chamaram, na verdade, ele de Ulisses. E tem um livro que se chama Ulisses, que é do James Joyce, que é um clássico da literatura inglesa. Então, eu também quero procurar citações do Ulisses. Então, esse primeiro texto é alguma coisa sobre, ó, Joyce e Ulisses. Então, está falando do livro Ulisses. Beleza, o rejex vai detectar isso. Mas a segunda está falando do ator que vai fazer o papel do Ulisses no filme da Odisseia. Então, a rejex vai apitar também que é Ulisses. Então, tem vários problemas, assim, de livros que são nomes de pessoas, autobiografias, que isso não ia me dar controle direito se eu estou falando de uma pessoa ou se eu estou falando de um livro. Então, bom, essa é a minha argumentação porque eu achei que eu tinha que fazer uma coisa um pouco mais complexa que rejex. E essa coisa um pouco mais complexa é um problema famoso de texto que chama NER, Name, Density, Recognition. Que a ideia é que você vai ter esse texto e você quer anotar partes do texto como entidades. Então, por exemplo, nesse aí tem o exemplo que você tem um texto, ele quer distrair do texto o que são pessoas, o que são entidades e o que são lugares. Beleza, como é que treina um modelo desses? Tem dois jeitos. Tem um jeito mais clássico que você usa, por exemplo, gramática, você pode usar regra de sintaxe, você pode fazer coisas bem de linguística, mas hoje em dia o que é mais comum é o pessoal usar Machine Learning para isso. E a maneira de Machine Learning de tratar de texto é de transformar o texto em vetores. Um jeito clássico de Machine Learning de lidar com texto como vetores chama Word2Vec, que foi o Google que propôs, que acho que não cabe aqui muito bem explicar como é que Word2Vec funciona porque é meio complexo, mas basicamente a ideia é você tem um texto, cada palavra tem que ser reduzida em um vetor. Você treina esses vetores de modo que você possa fazer operações de algebra linear e que essas operações carreguem informações semânticas das palavras. Então, por exemplo, se eu transformo todas as palavras aqui de exemplo para texto, deixa eu ver se o mouse está aqui, eu gostaria muito que a palavra gato e a palavra kitten, que é filhote de gato em inglês, estivessem muito próximas. A palavra cachorro também pode estar próximo delas, porque é uma coisa parecida, mas a palavra casa tem que estar muito distante. Essa ideia, mas assim, como esses embeddings são treinados, a ideia vem desse linguista de 57, em linguista inglês, que ele falou que você pode conhecer uma palavra pela companhia que ela tem. Então, isso é uma ideia, é um jeito de você definir semântica, ele começou uma área que chama semântica distribucional, que ele fala aqui, se você tem duas palavras que sempre aparecem no mesmo contexto, provavelmente o sentido delas é parecido também. E você usa esse fato da linguagem, essa teoria de semântica da linguagem para criar esses vetores e você quer que palavras que apareçam sempre no mesmo contexto tenham uma representação vetorial parecida. O problema é, o Word2Vec é treinado com vetores fixos para cada palavra e pode muito bem acontecer que a mesma palavra, dependendo do contexto, ela parece, ela quer dizer coisas completamente diferentes. Então, vamos pensar nas duas frases aqui. A República Brasileira é composta por três poderes e, em sua República, Platão discorre sobre como seria o Estado ideal. Bom, a palavra é a mesma, só que o sentido é completamente diferente nessas duas frases. Então, a ideia é, eu gostaria de ter um vetor para representar essa palavra, mas, um vetor fixo não me ajudaria tanto porque o contexto, especialmente para esse problema de detectar citação, vai ficar bem claro pelo contexto se uma coisa é um livro ou se uma coisa é um substantivo normal, qualquer outra coisa, uma pessoa, por exemplo. Bom, o jeito de fazer isso hoje é o mais moderno é usando o deep learning e para texto em particular tem um modelo recente, bom, recente, uns quatro anos para cá que ficou muito popular que chama Transformer e as variações dele, que é um modelo que muita gente usa. A ideia desse modelo, basicamente, é você poder colocar um texto como entrada e ele cria uma, ele cria uma, ele cria uma, dar um vetor para cada palavra desse texto e você pode fazer o que você quiser com esse vetor. A ideia é que a gente espera que depois do treino esse modelo consiga criar um vetor muito bom que represente muito bem essa palavra para várias técnicas diferentes. E só dando o exemplo de uma das coisas que você pode fazer com esse modelo, que é o jeito que ele é treinado, inclusive, que é usar o modelo para prever uma palavra de um texto. Então, como é que esse modelo funciona no treino? Como é que você faz esse modelo? Você dá para ele várias frases e você tira uma palavra aleatoriamente. Então, por exemplo, o personagem principal da Odisseia se chama Máscara ou o personagem principal da Máscara se chama Ulisses. A ideia é, o modelo vai ver centenas de bilhões de exemplos disso e a tarefa dele é completar com a melhor Máscara, com a melhor palavra possível para completar essa Máscara. Bom, o que o modelo faz? Ele vai receber essa frase com a Máscara, ele vai criar um vetor para cada palavra, ele vai ter um vetor para essa Máscara. A ideia é, o modelo vai, a saída dele, na verdade, é uma camada que vai pegar para cada um das palavras e ele vai, para todas as palavras que tem no vocabulário, ele vai dar uma porcentagem de chance dessa palavra ser ocupada por esse vocabulário. Então, por exemplo, se está ficando confuso, mas, por exemplo, a República Brasileira é composta por Máscara, Poderes. A ideia é, o modelo vai ter todas as palavras do vocabulário possíveis aqui e, para esse token específico, o que a gente espera é que a palavra 3 vai ter uma porcentagem alta de ser a palavra certa que o modelo vai usar para completar esse texto. Beleza. Então, o que você mais pode fazer com esse modelo? Esse final do modelo, a parte que dá probabilidade, você pode trocar essa parte por um outro tipo de camada, outro tipo de rede neural. Então, o que você pode fazer também com esse modelo? Tira a última camada e troca por uma camada linear. Quando, por exemplo, você quiser classificar uma frase, por exemplo, você pode jogá-la no modelo, o modelo vai criar essa representação vetorial para todas as palavras desse texto e ele vai criar, ele tem um token especial que chama CLS, que está no começo da frase, que é uma coisa de treino, ela é colocada sempre lá. E a ideia é que esse primeiro token, ele sempre vai representar alguma coisa resumida da frase inteira. então, como é que você classifica uma frase em um problema de classificação normal? Você joga uma camada linear só nesse último token e você pode treinar o modelo para classificar em algum tipo de categoria essa frase. Beleza. Para o nosso problema agora de NER, você também troca o final do modelo e você coloca uma última camada que vai classificar os tokens também, mas no caso, a ideia é que ele vai colocar cada token em uma categoria específica, não é a frase inteira, é cada token. então, vamos ver como isso funcionaria. Vamos lá, a República Brasileira composta, em sua República, Platão de Escolha como seria o estado ideal. A gente coloca esses dois no modelo, o que a gente quer é que para cada um dos tokens, o modelo vai falar se é um livro ou não é um livro. Então, eu vou treinar esse modelo e eu quero que para cada palavra de cada frase que eu dê para ele, ele vai falar se cada palavra tem uma chance de ser um livro ou não ser um livro. Então, nesse caso, eu espero que depois de treinado em sua República, Platão de Escolha como seria o estado ideal, ele vai dar uma probabilidade alta de ser um livro e no outro caso vai dar uma probabilidade de alta de não ser um livro. Beleza. Como é que a gente treina esse modelo? A ideia é, eu tenho que dar vários exemplos positivos e negativos para ele. Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu usei o rejex que eu falei que eu não ia usar no começo e eu procurei em todos os meus livros títulos de outros livros. E, claro, teve vários falsos positivos. Então, eu peguei os falsos positivos e os positivos certos também e eu anotei todos. Eu falei o que estava certo e o que estava errado. Então, por exemplo, nessa passagem aqui, está falando alguma coisa das mil e uma noites árabes. Então, a ideia é, eu pego esse texto e eu tenho que anotar, eu falar para o modelo, dessa parte do string para essa parte do string, é um livro. Beleza. A ideia é, eu tenho que fazer isso várias vezes. O meu dataset, se não me engano, tinha 4 mil posições, mais ou menos, que eu anotei manualmente que não tinha outro jeito. Eu usei um programa que chama Docana para fazer isso, que basicamente eu pegava os pedaços de texto, eu marcava com o mouse e ele gerava esse JSON para mim, que é essa coisa que vai para o Python depois. E tem uma maneira de melhorar isso ainda. Vamos lá. Se eu marcar para cada coisa, por exemplo, as mil e uma noites árabes como livro, então, os três tokens vão ser marcados como livros. D, Arabian, Knights, os três vão ser livros. Isso aqui pode dar algum problema se você treinar assim, porque ele pode começar a dar vários falsos positivos. O jeito melhor de fazer isso, de anotação, chama Below, que em vez de você ter uma tag única para livros ou para qualquer coisa, você pode ter uma tag que indica o começo de um livro, o meio de um livro, o final de um livro, o título de um livro, no caso, e uma tag separada que marca livros independentemente, quando tem uma palavra só, tipo república. Então, eu fiz isso para dar uma estabilizada no modelo. E outra coisa que também deu muito errado na primeira vez que eu treinei um modelo, é que o modelo simplesmente viciou nos títulos dos meus livros. Então, por exemplo, se no meu dataset tem muitas citações com a palavra república, ele só vai falar, beleza, sempre que está escrito a república é um livro, que é exatamente o que eu não quero. Então, essa coisa que eu fiz chama data augmentation, que é pegar o meu dataset que eu fiz e embaralhar as palavras. Então, nisso, eu peguei títulos de livros aleatórios que nem estavam na minha análise e vão, por exemplo, esse exemplo aqui. Na seção central das cidades invisíveis, que é o livro do Italo Calvino, eu troco para na seção central de Harry Potter e a Câmara Secreta. E para cada posição do meu dataset tem uma chance de gerar um data point novo com o nome completamente aleatório de um livro, que a ideia é o modelo tem que aprender não pelo nome do livro, não decorar o nome de livro, tem que aprender o que é contexto de citação de livro, que é o que esse projeto todo é a ideia de todo esse projeto. Beleza. Então, como é que fica isso no final? Eu vou ter essas coisas que eu anotei manualmente, então, várias frases de tipo, ah, eu gostei de ler A República, marcada como livro. O herói de mil faces mudou a minha vida. Aí, marcado direitinho com o livro, mais uns 4 mil exemplos. Então, eu vou pegar esse modelo que eu expliquei, eu vou colocar no final dele um classificador de tokens, um classificador, um, basicamente, um classificador de NER, ou seja, para cada frase de entrada, para cada posição dessa frase, eu vou ter as possibilidades, ele vai dar uma possibilidade daquela palavra representar cada uma delas. Então, no meu caso, seria livro, não livro, mas o livro está subdividido em começo de um livro, meio de um livro, final de um livro, ou o token, que é um livro independente. Bom, como colocar isso para rodar? Então, o transformer é um modelo pesado, ele pesa mais ou menos 1 giga na memória do computador, então, imagina, se eu colocasse 300 livros para rodar e ficasse procurando o nome de 100 mil livros lá e demorar, eu não ia sair daqui nunca. Então, o que eu fiz foi usar multiprocessamento no Python e como todo mundo sai, o Python não tem isso para o padrão. Então, você tem que usar uma biblioteca que chama multiprocessing, que meio que dá um totó no negócio com o Python que não pode você ter mais de um processo rodando no mesmo Python ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele cria uma outra instância do Python e entrega alguma coisa para ela computar. Então, no meu caso, eu fiz uma função que recebe o ID de um livro, o texto do livro e faz toda essa análise para mim, uso o modelo e no final junta tudo na mesma lista e monta o grafo para mim. Bom, isso deu bastante trabalho de fazer, agora eu queria mostrar mais ou menos como é que o modelo está funcionando. Então, vamos ver aqui. aqui é uma funçãozinha que eu fiz que recebe só uma frase, um modelo e tenta detectar nessa frase quais partes delas são citações. Então, vamos ver essa primeira. Ler o príncipe e a república mudou a minha vida. Ele detectou certinho. O príncipe, a república, nesse caso, os dois são citados como livros. Agora, essa segunda. O príncipe lê as meditações do Marco Aurélio para relaxar. Marco Aurélio. Então, aqui é interessante que ele não detectou o príncipe como uma citação, mas ele detectou meditações como uma citação. Então, é exatamente o que a gente quer. Essa terceira aqui. Quando o Odisseu voltou para Ítaca no 13º livro da Odisseia, Atena disfarçou ele como um mendigo. Então, beleza. A Odisseia, a Odisseia. Um outro aqui que fala que esse livro Infinite Jest tem três sistemas de plot básicos. Beleza? Detectou o nome do livro. E essas duas aqui é a mesma coisa. Agora, é só mostrando aqueles problemas que eu falei no começo. Que o Regex não sabia se uma coisa era o título de um livro, se a coisa era uma pessoa. Beleza, então vamos lá. Eu vou chamar meu filho de Hamlet. Não detectou nada. Agora, eu vou fazer meu filho de Hamlet. Ele detecta Hamlet. Agora, o maior monólogo na Odisseia é dado pelo Ulisses. Ele detecta a Odisseia, não o nome do Ulisses, que pode ser um outro livro também. Não detectou. Então, outro exemplo. Na Odisseia, Ulisses narra as aventuras dele para os fenícios. de novo, ele detectou só a Odisseia. Mas nesse último exemplo aqui, Ulisses, que é o livro do James Joyce, foi escrito de modo que você tem que ler ele em voz alta para curtir. E, beleza, aqui ele detectou Ulisses, não nos outros exemplos. E um último exemplo para mostrar para vocês como é que funciona. eu coloquei aquela frase do livro do Italo Calvino que eu falei mais cedo, as Odisseia, dentro da Odisseia, quantas Odisseia tem, blá, 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 blá. Ele só detectou nas três vezes que o livro de fato é uma citação. Então, beleza, eu fiquei bem feliz, o modelo estava funcionando muito bem, ele estava detectando quase todas as citações que eu queria que detectasse. E, finalmente, eu coloquei tudo no grafo e fica horrível de ler assim. os livros mais no meio são os livros que eu tinha mesmo, os livros mais na borda são esses que eu falei que eu peguei a mais na internet. Isso não era uma visualização lá muito boa. Então, eu coloquei tudo num grafo na internet para a gente poder ver. Eu vou voltar aqui depois, vamos pegar, então. Esse aqui é a visualização que eu fiz para o modelo pronta. Então, vamos lá, vamos pegar o livro. Ulisses, do James Joyce. Então, beleza, todos esses livros aqui citam Ulisses, inclusive aquele livro que eu falei mais cedo, porque ele era os clássicos de Tolu Calvino. Se a gente clicar nele, vai ter todos os clássicos que ele cita. Então, por exemplo, as metamorfoses do Ovidio, Ulisses, Guerra e Paz, Crime e Castigo, que era exatamente o que eu queria que fizesse. E essa visualização aqui está organizada por data de publicação. Então, quanto mais para trás a gente for, mais vão ser os livros clássicos. Então, por exemplo, aqui tem a poética, a poética do Aristóteles. É legal que a gente pode ver lá na frente. Tem todos os livros que falam sobre a poética. Inclusive, aquela coisa legal que eu falei mais cedo é que eu gosto muito de ler livros sobre livros. Então, tem livros sobre histórias. E todos esses livros citam vários outros livros. E é muito legal pegar aqui e ver os livros que os autores usaram como exemplo. E tem também umas coisas inusitadas que eu achei nesse grafo. Por exemplo, aquele filme que foi adaptado como Perdido em Marte, é de um autor que se chama Andy Vai. E depois eu fui ver as citações detectadas desse livro. Eu vi que esse livro, na verdade, cita dois livros da Agatha Christie. E depois eu fui ver isso mesmo. Achei que era um erro do modelo. Porque no livro, o cara está perdido em Marte e os únicos livros que ele tem para ler são esses dois. dois. Aí deixa eu ver um último exemplo aqui. Aquela série do Netflix agora que chama Looping é a adaptação de um livro francês que chama As Confissões de Arsène Lupin. E se você olha aqui, esse livro aqui cita um livro que chama Eki Homo do Nietzsche. Eu achei que era um erro, mas na verdade um dos capítulos do livro chama Eki Homo, que é o nome da autobiografia do Nietzsche. Então eu fiquei bem feliz, o modelo funciona como eu queria. Tem várias coisas para explorar aqui. Tem algumas citações que deram problema ainda. acho que eu poderia limpar um pouco melhor os dados. Mas voltando para a apresentação, uma coisa que eu gostei é que eu percebi claramente que eu estou numa bolha anglófona, então eu leio muito livro em inglês, então acho que é natural que eu eu acabe pegando dicas de livros em inglês, então eu acabo só na literatura deles, tipo na lista da Fulvest deles, por exemplo. E acho que meio relacionado a isso, as obras que de longe são as mais citadas da literatura ocidental são as do Shakespeare, muitos livros citam Hamlet, Macbeth, e eu até rodei o algoritmo do Google Page Rank para ver os livros mais bem relacionados e o Príncipe do Machiavel está na frente, depois o Hamlet, Divina Comédia, Arte da Guerra, e se continuasse aqui ia aparecer vários outros livros do Shakespeare. Então só para terminar, vamos ver isso. Acho que Hamlet está aqui. então aqui quase todos os livros que existem citam Hamlet. Então beleza, gente, é isso que eu preparei a princípio para mostrar para vocês. Se tiverem alguma pergunta, por favor. Se quiser tocar aí, Lucas. Beleza, muito obrigado. Lira, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Tem alguns recados. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, Lira. A gente acaba aprendendo também sobre cultura, sobre literatura durante a apresentação, além de textos e grafos. Tem alguns recados, pessoal. Lembrando que quem tiver dúvidas tem a sessão, sim, de perguntas e respostas aqui no Teams. Pode mandar, que daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas para o Tiago. Mas antes disso, tem alguns recados para vocês. Bom, o primeiro deles é sobre a nossa comunidade no Meetup. Quem tiver interesse nos nossos conteúdos, em participar mais dos eventos, faz a inscrição lá no Meetup, no grupo de Meetup do Itaú, porque aí vocês vão receber notificações sobre os próximos eventos. E a gente está fazendo todos os meses. Quem tiver interesse em trabalhar no Itaú, como ciência de dados ou outras vagas de tecnologia, está aqui o QR Code para acessar o link que vai ter acesso às vagas. Quem tiver interesse, dê uma procurada lá, que tem muita vaga aberta disponível, inclusive para ciência de dados. Além disso, a gente tem o Medium do Itaú, que tem alguns artigos publicados, alguns sobre alguns conteúdos. Quem tiver interesse também pode seguir lá. E gostaríamos também que vocês deixassem algum feedback. Aqui tem o QR Code do link. É um questionário muito rápido, cerca de alguns segundos para vocês preencherem. e isso vai nos ajudar a proporcionar conteúdos melhores para vocês no futuro. Bom, de recados são esses. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele está... Ele vai fazer a sessão de perguntas e respostas agora. Beleza, obrigado, Lucas. Cara, eu vou começar com a pergunta aqui do Ademar, e aí eu já vou respondê-la, porque o Ademar pergunta aqui, gostaria muito de trabalhar com vocês, qual o processo que eu devo seguir? Bacana, Ademar, cara, tem muita oportunidade aqui no Itaú, o Itaú está sempre contratando, principalmente para a área de ciência de dados, né, cara, tem, assim, diferentes aplicações que você pode estar trabalhando, desde visão, áudio, eu sou de áudio, pessoal de grafos, enfim, tem muita coisa aqui, você vai encontrar, cara, exatamente nesse QR Code aqui, que a gente está colocando na tela, você vai ver lá as oportunidades que estão abrindo no 99jobs, então aplica lá, cara, e boa sorte aí na sua candidatura. Vou seguir com as perguntas aqui, a Ana pergunta, algoritmos tradicionais de grafos, como o GNN, podem ser utilizados nesse problema? Posso falar aqui? Pode. Ah, beleza. Então, assim, sendo bem sincero, eu não manjo de grafos, então a primeira coisa que eu pensei foi usar o PageRank mesmo, que é o único algoritmo que eu conhecia do Google para ver os nós mais relacionados, mas eu acho que, eu não sei, eu acho que qualquer um desses algoritmos poderia ser usado assim, eu só não tentei mesmo, eu posso tentar depois. É um grafo bem normal, tem nós, várias coisas podem ligar no mesmo nó, ou não pode ligar em mais de uma coisa diferente, então, não sei o nome técnico desse tipo de grafo, mas acho que é bem comum. Boa, o Ademar mandou outra aqui, que eu acho que também é bem pertinente para quem está começando, tenho muita dificuldade de acompanhar coisas novas de Deep Learning, estava estudando LSTM ainda, você pode indicar depois mais sobre Transformers? Ah, claro, como a gente faz? Eu tenho uns links legais para começar a estudar Transformer. Não, tranquilo, a gente vai mandar depois um e-mail de follow-up com os conteúdos recomendados pelo Tiago, e, cara, eu acho que a gente pode compilar tudo isso daí no e-mail, e aí o Ademar vai ter esse link aí depois. então vamos lá, a próxima aqui seria do Guilherme Agostinho, pergunta de iniciante, ele diz, quanto tempo para desenvolver um modelo? Qual foi o insight para perceber que Regex não funcionava? Beleza, bom, o insight para perceber que Regex não funcionava é que eu rodei aquela primeira rodada de Regex e eu comecei a ver que todos os livros do mundo sustavam o príncipe, não era real, porque estava só falando o príncipe no texto. aí, já que no Itaú eu trabalhava com uma coisa parecida com Transformer, eu pensei, bom, eu sei mais ou menos como é que usa um Transformer, eu só não sabia usar para essa task em particular, aí eu peguei esse modelo, esse modelo adaptado para fazer o que eu expliquei de NER, e funcionou direitinho, ele perguntou quanto tempo para treinar o modelo? Quanto tempo para você desenvolver o modelo? Ah, desenvolver. Ah, cara, foi rápido, é que eu posso passar também nesse compilado de coisas, mas tem uma biblioteca que chama Hugging Face, que é um pessoal que faz para centralizar esse tipo de desenvolvimento com Transformer, que é muito fácil de você puxar um Transformer da internet, mudar para uma tarefa sua, dar um fine tuning, que é adaptar para uma tarefa específica, então, de puxar o modelo e treinar, demora uns 15 minutos, é muito rápido, o que dá mais trabalho é fazer o dataset mesmo e depois ir iterando para até o modelo ficar bom. Preprocessar os dados, para processar, assim, veio bem sujo esses dados, como a gente conhece na nossa realidade aí, quando que o dado vem limpo, né? É, até, implementando aí para o Guilherme desenvolver o modelo, então, é a parte mais, menos custosa de tempo, né? O Eleandro pergunta aqui, como o Transformers consegue isolar apenas o nome do livro? Como o Transformers consegue isolar apenas o nome do livro? Então, que assim, do jeito que esse modelo é feito, ele vai pegar uma frase e ele vai dar, ele vai classificar cada uma das palavras da frase, se é um livro ou não é um livro. Ah, entendi, para isolar. Então, isso é uma coisa de pós-processamento que eu faço, que eu só detecto se ele pegou tokens perto um do outro. Aí, eu pego os tokens que ele descrito perto do outro e junto o string e considero que aquilo é um livro. Às vezes, por exemplo, ele pega só uma parte de uma frase que aí nem for uma palavra completa, porque do jeito que o Transformers é feito, que às vezes ele não pega uma palavra completa. Aí, eu só jogo fora. Eu considero que foi uma citação spúria que não funciona para nada. Mas, basicamente, isso. Se não respondi sua pergunta, pode perguntar de novo, por favor. Tá certo. O pessoal está mandando aqui. O Tales, ele colaborou bastante aqui, ele mandou algumas perguntas. ele gostou bastante da apresentação, perguntou e o token e depois ele perguntou, já vou mandar as duas aí você responde. Beleza. Você vê alguma melhoria que você poderia fazer nessa sua abordagem para um estudo mais aprofundado? A melhoria que me vem direto de pensar é que eu acho que meu dataset não está tão bom assim, que no final foi um dataset muito dos meus livros, das citações que eu detectei com rejex. Então, uma coisa que eu tentei enriquecer um pouco é pegar resenha da internet. Ah, resenha falando sobre algum livro que saiu agora. Aí, eu pego a resenha e faço o dataset do jeito que eu mostrei, que eu mascaro o nome do livro, tal, troco por outros. Então, eu acho que uma coisa que poderia ficar melhor é o enriquecer, além do texto dos meus livros, seria com resenha de internet e aí foi uma coisa que começou a dar trabalho porque cada, eu não achei muitas resenhas no mesmo site, então, cada um eu ia ter que escrever um scraper diferente em Python, então, eu acabei fazendo isso só com os três livros, acho que eu peguei uma resenha gigantesca da Odisseia, uma da República, que é quase um texto de filosofia, aí eu transformei no dataset lá, só que deu mais uns, vai no máximo uns 100 exemplos a mais, então, acho que se eu continuasse o projeto, eu ia só pegar um monte de resenha de livro, tipo, coisas completamente diferentes para deixar mais rico esse dataset. Beleza. Cara, tem muita gente que gostou aqui, elogiaram, elogiaram a visualização, ficou muito bacana, também gostei. Eu vou passar para vocês depois também o link da visualização. Faz o seguinte, até complementando aqui a pergunta do Will, que ele pede os links, Thiago, se você conseguir mandar aqui para a gente, acho que dá para você mandar aqui mesmo na conversa, o pessoal aproveita que já está aí fresco, já visualiza aí quem quiser. No chat da reunião mesmo? Isso. Beleza. Aí, essa já responde a pergunta aí do Will, quais são os links para o blog post e data vis sobre o modelo do Thiago? Boa. O site é meio pesado porque ele roda no seu computador, ele calcula todas as coisas, então, às vezes demora um pouquinho para abrir. Beleza. Então, continuando aqui, o Marcelo mandou a seguinte pergunta, poderia explicar melhor como foi gerado o JSON para treinamento do modelo? Tá claro. Acho que eu vou abrir o slide aqui de novo, então. Fechou. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Bom, depois eles roubam a tela de novo. Deixa eu botar aqui no PowerPoint mesmo. Bom, então funciona assim, eu rodei a minha rejex em todos os livros e eu peguei todos os matchs, então todos os parágrafos que teve algum match e o nome do livro que deu o match. Então, eu já criei o objeto JSON, na verdade, e eu abri esse objeto no Docano, que é um programa que, na verdade, é muito simples, ele é para marcar dados em geral. No programa, ele vai ler o JSON que eu fiz, isso no meu post é explicadinho, se quiser depois, a pessoa que perguntou se quiser vir a conversar comigo, eu explico, eu mostro o código também. Para o GitHub, aliás, eu vou passar o Apple depois. Mas, assim, aparece uma visualização para mim nesse Docano, que aparece o texto, eu vou lá, seleciono a palavra que é o título de um livro, com o mouse mesmo, e aí eu falo, representa um livro. Eu vou lá no Docano e falo quais tags possíveis tem no meu caso, era livro ou não livro, e no final, quando eu tiro do Docano os dados de novo, ele vai me gerar esse JSON aqui, que vai ter um campo que vai ser o texto e outro campo que vai ser as entidades detectadas, as entidades que eu marquei no texto. Então, é bem simples, ele só tem a posição que começa o título do livro, a posição que termina o título do livro, aí isso daqui é um metadado para mim, para poder treinar o modelo que é o título do livro, e a label que eu dei para ele, que é livro. E aquela coisa que eu expliquei depois, isso é só antes de treinar o modelo, que eu troco para essa visualização aqui que tem mais de um token para um livro, mais de uma tag, não é possível, que pode detectar o começo, o final e o meio do livro. deixa eu ver se tem uma coisa aqui que dá para falar também. Cara, acho que é isso, espero ter respondido a pergunta. Beleza. Eu vou voltar numa pergunta aqui um pouco mais antiga, que é sobre o Meetup, teremos acesso à gravação dessa live? Então, pessoal, a gente está trabalhando sim para disponibilizar isso aqui publicamente, deixar um histórico aí, vocês conseguirem acessar os Meetups antigos, a gente está gravando todos eles, a gente ainda não tem ainda um local que a gente consegue acessar, mas em breve a gente deve ter, tá bom? Então, isso deve ser anunciado lá no nosso grupo do Meetup. Seguindo aqui com as perguntas sobre o tema, a Natália manda aqui, há uma dificuldade maior para o modelo quando são dois livros com o mesmo título em relação ao contexto da citação? É, então, isso é um problema nem do modelo, é um problema, eu não pensei em outro jeito de fazer. Nesse caso, quando tem dois livros com o mesmo título, eu fui lá manualmente nos dados, selecionei o livro que eu gostava mais para análise, não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, esse é até um problema, tem vários livros que chamam meditações e vários livros que chamam ensaios, e no caso, eu escolhi só os ensaios do Marco Aurélio e só a meditações do Descartes, por exemplo, escolhi um só. No código, eu fiz uma maneira de você poder burlar isso, mas não funciona tão bem, que é, por exemplo, deixa eu mostrar aqui no slide mais atrás, às vezes, quando uma pessoa cita um livro, fala o nome do autor, tipo, Joyce's Ulysses, então eu poderia detectar tudo isso, tipo, o nome do autor, apostrofe S e o nome do livro, aí isso... Ô, Thiago, desculpa te cortar, é só porque você não está mais mostrando na tela. Ah, tá, nossa. Valeu. Deixa eu voltar aqui. Ah, então, como eu estava falando, no final, eu tenho um jeito no código que eu fiz que ele pode detectar aliases do livro, então cada livro pode ter mais de um nome e um dos nomes desse livro eu poderia colocar o autor, apostrofe S e o nome do livro. Só que no final eu não fiz isso porque, apesar de, pô, dos meus livros, pelo menos, raramente algum autor citava outro livro assim, só citava o nome do livro direto, aí não salvou muitos casos, eu deixei para lá. Mas é um problema real mesmo, não tive uma ideia de como você pode detectar citações se o livro for diferente. Digo, se tiver dois atores deram o mesmo nome para o livro deles. Beleza. O José Alberto mandou aqui, não manjo muito de deep learning. O que você recomenda para quem quer começar a estudar essa parte? Pô, acho que a gente vai mandar os links no final. Para deep learning em particular, eu acho que não tem erro começar com o deep learning book, que eu esqueci o nome do autor agora. mas é um livro de Stanford, eu acho que é bem um apanhado de 2016, 17, como é que eram as coisas lá. Ele fala um pouco de cada área, um pouco de cada modelo, como é que pensaram os modelos. Eu li na época do mestrado e foi bem bom. Então, recomendo esse livro. Eu vou mandar o nome aqui. Depois eu posso mandar a citação completa, mas... Ah, vou aproveitar, Thiago, que você já vai mandar aí também. Se você puder mandar o GitHub, o Medium, da apresentação aqui no chat também pra gente. Deixa eu botar uma outra janela aqui. Beleza, eu vou mandar o link do post, aí lá tem o GitHub também. Fechou. Pronto, isso eu vou ler na pergunta aqui do Ricardo. Ele mandou o seguinte, você tentou também usar a loss de Structured Prediction, que considera a probabilidade da sequência? Nossa, não fiz isso, não. Eu usei a loss normal mesmo, de entropia cruzada mesmo, do Hugging Face, que eu falei naquela biblioteca. Vou tentar, boa dica. Assim, a parte de plano desse projeto é bem padrão, não teve nada de muita técnica ou de muita novidade, foi mais fazer o dataset e aplicar o modelo que já existia. Boa. Tá acabando as perguntas aqui, o pessoal tá mandando mais. O Marco mandou aqui, Thiago, você pensou em fazer alguma análise de sentimento pra saber se a situação foi positiva ou negativa? Como faria? Poxa, boa ideia. Caramba, eu não pensei não. Nossa, dá muito bem pra fazer. Bom, voltando naquele outro slide, é só mudar o tipo de modelo que eu tô usando. Eu posso ter o modelo de citação, mas eu posso também ter um modelo paralelo de sentimento. Que é basicamente isso, ele vai pra uma frase, eu posso detectar um livro nessa frase, depois eu passo a mesma frase em outro modelo, pode ser de Transformer também ou não, e ele me fala se é positivo ou negativo. Cara, muito boa ideia, eu vou fazer isso. Eu posso fazer um grafo de inimizades históricas entre autores, isso é engraçado. já vai criar uma treta aí. É, então. Propagar a treta, né? O Clayton mandou aqui, muito bacana, estou estudando sobre os Transformers da Vila Sésamo, não conheço, Batch, valeu por compartilhar esse projeto. Ah, sim, é que o nome do primeiro Transformer chama Burt. Ah, não, o Burt, sim. Beleza. O Eleandro mandou mais uma dúvida aqui, dúvida de grafos, o que você fez quando... O que você fez, qualquer coisa o Lucas te ajuda aí, o que você fez quando uma resenha tem citações para vários livros, criou várias arestas? Sim, sim. Sim, então, até pensando na questão de como eu anoto os dados, deixa eu ver aqui, cadê? É, essa parte aqui pode ter simplesmente várias anotações, tipo, o Jason fica com várias entidades e várias anotações, aí uma dificuldade minha, na verdade, foi quando eu pego um parágrafo e detecto mais de uma citação nele, eu tenho que ver se eu consigo fechar dois strings completos, porque às vezes, como eu falei, às vezes aparece um lixinho qualquer e não dá para falar com o título de um livro, e detecta numa boa, inclusive com o rejex tinha que fazer umas gambiarras para isso, porque o rejex para no primeiro match, então tinha que rodar de novo, no caso, e o modelo do deep learning, já que ele, aquela coisa que eu expliquei, que todas as palavras que eu dei, ele tenta botar ou não a tag, então eu posso pegar mais livros na mesma citação, sim, na mesma frase, desculpa, aí sim, eu crio mais de uma aresta. Beleza, vou fazer as duas últimas perguntas aqui, o Thales está reforçando, cadê o token? Como assim, cadê o token? O token, o autor provavelmente. Ah, o token, nossa, desculpa, minha cabeça está em text, token, é o nome quando você divide uma palavra, cadê o token? Vamos ver, cadê o token? Espera aí, não vou deixar o Thales sem ver o token dele, não. Então, eu acho que eu tenho, esse é o problema, que o token eu tenho físico, eu tenho a coleção dele, acho que eu baixei algum livro dele para botar na análise. Aqui. É, tem umas citações. Então, isso é uma coisa que acontece no projeto, eu não tive muito o que fazer, por exemplo, bom, são acostumados, quando tem um livro, normalmente, a editora coloca no começo e no final do livro, ah, leiam esses outros livros feitos por nós, e eu não tenho como saber se sou autor ou não. Então, dá para ver aqui que no token, por exemplo, o livro do token está apontando para os livros do token, que eu duvido que o token, tipo, fez um merchan dele lá no próprio texto do Senhor dos Anéis, é só uma coisa da editora mesmo, e eu não, também não eram tantos casos assim, mas eu não tratei isso, de detectar só o miolo do livro mesmo e não, tipo, o editorial e o final do livro. Mas deixa eu ver, se alguém, ah, mas falando do Hobbit, tem esses livros, o livro da Ursula Le Guin fala do Hobbit, e a introdução à filosofia, olha só, deve ser o cara deve usar Hobbit para algum exemplo aí, de filosofia. Olha, cita o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Não, introdução à filosofia da matemática. Nossa, agora eu estou curioso, não sei se eu tenho esse livro aqui, eu vou procurar depois. Então, espero ter sanado aí a vontade do Thales de ver o Hobbit. Acho que agora ele está satisfeito, cara. A última pergunta aqui, Tiago, antes da gente fazer o encerramento, é do Fernando Santos. Ele mandou aqui a pergunta, que é o seguinte, imagino que o Itaú promove esse tipo de pesquisa para eventualmente aplicarem uma solução que dê retorno financeiro à empresa. Quem é o responsável por encontrar essa utilização prática? Você ou tem outra área para isso no Itaú? Boa pergunta. Acho que é muito dos coordenadores e dos gerentes de pensar as coisas de inovação. Assim, no Itaú a gente tem as horas de estudos, que é uma coisa muito legal que a gente tem de direito de fazer, que a gente sempre está lendo paper, está em dia com as coisas, e nós usamos essas horas de estudo para o que a gente quiser. Da questão de fazer coisas dentro do Itaú, então é muito mais a direção da equipe que os coordenadores e os gerentes dão, sobre, às vezes, experimentar uma coisa, treinar um modelo maior, ver como é que ele pode ser útil depois. Então, não passa tanto por mim isso. Não sei se foi essa a pergunta. Se algum de vocês quiser complementar aí a resposta. É, vou complementar aqui também. O Tiago, ele trabalhou com isso daqui nas horas de estudo dele, como ele comentou. Até para falar para o pessoal, acho que não é algo que todo mundo saiba, mas aqui no Itaú, os cientistas de dados, a gente tem oito horas por semana para horas de estudo, então, cara, essa hora você pode trabalhar em projetos como esse, por exemplo, que, assim, talvez a princípio, né, a ideia do projeto não tenha de cara uma aplicação com lucro, né, financeiro, mas, cara, é algo que o cientista está ali experimentando um novo método e tal. Então, esse daqui, nesse caso, Fernando, não foi algo exatamente proposto já pensando, visando um retorno financeiro, né, para a empresa. Posso só complementar uma coisa? Claro. Que nesse projeto foi interessante porque eu trabalhava com um modelo parecido no Itaú, aí eu pensei, ah, vou fazer uma coisa mais no meu mundo, assim, para aprender a usar melhor tal, eu fiz esse projeto. Aí, com o que eu aprendi no projeto, eu voltei no Itaú, depois eu sabia umas coisas novas para fazer com o Transformer, então, acho que foi bem legal esse projeto, assim. É, exato. eu passei pela mesma coisa, cara, aqui em áudio, a gente, durante as horas de estudo, a gente brincou com o modelo fazendo um fine tuning nele para identificação de sentimento no momento, tipo, para ver se tinha alguém que estava rindo, se alguém que estava bravo numa ligação, só que, cara, aquele conhecimento ali que você tira para, poxa, fazer uma análise de sentimento, você pode depois retreinar aquele modelo para fazer alguma outra tarefa, né, então, é o aprendizado que você tira dali também. É. Outra coisa que eu queria complementar também sobre isso, pessoal, que aí está nas vantagens de estar em uma empresa que fornece oito horas por semana para você estudar algum tema, então, aí com isso, o Tiago foi trabalhar em um tema que era de grafos, eu que era do time de grafos, pude trabalhar com text, então, assim, a gente possibilita estudar diversos outros assuntos, além de que a inovação, ela parte de todos dentro da empresa, então, cada pessoa vai ter essa autonomia de tentar propor algo e inovar dentro da sua área, dentro da sua função. É, e o que eu estava falando que vira e mexe realmente aparece um uso para aquilo dentro da empresa, que é bem legal. Tipo, você já desenvolveu um know-how sozinho, né? Sim, sim. Beleza, então, encerramos as perguntas aqui, Lucas, eu posso partir agora para fazer o encerramento para a gente? Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao meetup para fazer o encerramento, gostaria de agradecer primeiramente ao Thiago pela apresentação, o pessoal gostou muito, foi muito legal a interação que a galera teve, no meu caso, eu até aprendi um pouco de cultura, que eu não conhecia nem esses autores de livros aí, agradecer também a todos os que estavam aqui presentes, foi legal a interação, deu para ver que a galera gostou bastante do tema, não esquece de deixar um feedback para a gente, por favor, até porque com esse feedback a gente vai conseguir trazer conteúdos melhores que vocês vão gostar mais, reforçando também como muita gente perguntou sobre oportunidades, está aqui o QR Code, tem várias oportunidades, pessoal, então, no mais, é agradecer a todos que estão presentes e mês que vem é o nosso próximo encontro, contamos com vocês lá, pessoal, então, obrigado também ao Gabriel pela ajuda nas perguntas, e é isso, pessoal, até o próximo itap. é isso, e aí, o próximo itap. o próximo itap.